Às vezes a gente fica viajando Que a nossa vida é uma porcaria Que a minha vida é sem graça Que eu sou sem graça Que eu sou um lixo Que não sei o quê Para com isso agora, criatura Para de se comparar com os outros Porque se eu tentar ser a outra pessoa Eu vou estar mais longe do quê? Da fonte do poder Quando eu era criança Eu era muito boa Sempre fui muito boa em matemática História, geografia, física, química Todas as matérias Eu era péssima com jogos com bola Eu era terrível Eu não sabia jogar direito Vôlei, basquete Nada desses jogos Então quando tinha às vezes jogos Em que tinha assim Como se fosse a capitã do time Ela escolhia pessoas para jogar E daí tinha dois times E elas ficavam Ah, fulano, fulano, fulano O que acontecia? Eu era tão podre Que eu era sempre Uma das últimas a ser escolhida Eu acho que de todas as aulas Que tinha na escola A aula que eu mais detestava Era a aula de educação física Porque eu era ruim E eu não me sentia Suficientemente boa naquilo Na minha vida eu tive outras Vezes em que eu não me sentia Suficientemente boa E eu sempre fui muito competitiva Então eu ia fazer um esforço enorme Para me adequar Ou para ser melhor naquilo Então eu sempre Gastei muita energia com isso Até que chegou um momento Que eu percebi Que eu estava fazendo isso E que na verdade Às vezes eu gastava energia Com coisas que eu nem queria fazer Eu estava tentando me adequar Num padrão das pessoas Que eu achava que era O que as pessoas queriam Que eu fizesse Eu achava que era sim Que as pessoas iam gostar de mim E estava deixando de ser eu Estava deixando de ser a Nádia E eu não sou perfeita Longe disso Mas o que eu descobri É que os momentos mais felizes Da minha vida Havia momentos que eu estava presente Que eu estava sendo autêntica Que eu estava sendo eu E que tentar agratar os outros Era um dreno de energia Tão grande E quando eu comecei A ser mais autêntica A ser mais verdadeira Nossa, tudo mudou E o que eu descobri Que é o que eu quero dividir Com você hoje É que existem dois extremos Existe o seu poder pessoal E existe a sua vontade De agradar os outros Elas estão em direções opostas Então quanto mais você se esforçar Para viver a vida Que os outros querem que você viva Quanto mais você abre mão Dos seus sonhos Das suas metas Da sua verdade Em função dos outros Mais longe você vai estar Do seu poder pessoal E olha Tentar agradar os outros Cansa Mas cansa Pensa no negócio que cansa Sabe por que cansa tanto? Porque, cara É simplesmente IMPOSSÍVEL É, se nunca ninguém te disse isso Eu estou te dizendo agora É impossível agradar os outros Queria agradar os outros Todos, né Agradar todo mundo É impossível Daí você fica lá E você se esforça E você se esforça E você não consegue Chegar em lugar nenhum E por que a gente se sente Tão cansado E tão sem energia? Porque a gente está Muito longe Do nosso poder pessoal Nosso poder pessoal É o nosso centro É o nosso ser É a nossa essência Então se a gente fica Gastando a nossa energia E nosso tempo Só tentando agradar os outros A gente se afasta Do nosso centro Do nosso ser Quando eu descobri isso Foi assim Uau Na prática Não é tão fácil assim Mas existem muitas ferramentas Que a gente pode usar Para se empoderar de novo Mas primeiro Vamos ver Por que que a gente faz isso Quando a gente é criança A gente é muito autêntico Muito verdadeiro Daí você tem um monte de energia Pra pular Pra gritar Pra sorrir Pra brincar E você faz tudo Que você tem vontade Você brinca Ah, uma delícia Coisa bem boa É uma maravilha Daí você vai crescendo Daí te coloca na escola Daí você tem que se encaixar Naquele padrãozinho Da sala de aula É um tolinho da sua criatividade Eu hoje como professora Eu percebo Que o nosso sistema educacional É terrível Porque as escolas tradicionais Elas tendem a tolir a criatividade E aí você tenta ali Se encaixar naquele padrão Porque dói muito Se sentir excluído Se sentir excluído Dói aqui dentro É algo assim Que vai contra A nossa natureza De seres humanos Nós somos seres sociais Então não se sentir incluído Dói muito Então a gente faz um esforço Muito grande Pra agradar as pessoas Qual é o problema? Você tá tentando agradar as pessoas Ou você tá Se afastando cada vez mais Do seu poder pessoal Mas aí Não pense que eu tô dizendo o seguinte Que é pra você Chutar o palco da barraca Ser grosso com todo mundo Falar tudo que vem na sua cabeça Não Até fiz um vídeo sobre isso Não Não tô falando pra não ser gentil Com as pessoas Até porque tem duas coisas Que são muito diferentes aqui Uma coisa é Tentar agradar os outros Outra coisa é Se importar com as pessoas Que é muito diferente Se importar com as pessoas Que você ama Com seus amigos Com seus colegas de trabalho Tratar as pessoas com respeito Com carinho Ajudar as pessoas Quando tiver no seu alcance Quando alguém chega E pede sua ajuda É a nossa parte mais divina Atuando Não Eu tô dizendo Ai eu não vou fazer isso Porque fulano vai falar não sei o que Ai eu não vou fazer não sei o que Por que que vão pensar de mim O que que vão falar de mim Se eu usar tal roupa Se eu for em tal lugar Se eu fizer não sei o que Se eu fizer não sei o que lá E isso nos rouba Muita Muita Energia Quando eu percebi isso Eu comecei a identificar Que O que que rouba mais A minha energia Quanto mais eu tento Me enquadrar Num padrão Que não sou eu Mais longe eu estou Do meu poder pessoal Qual é o problema O problema é que a gente Vai ficando doente Essa é a verdade Se a gente não tá próximo Do nosso poder pessoal A gente não dura muito tempo aqui Com qualidade de vida não Então se você se sente cansado Estressado Que você tá sempre sem energia Pra fazer nada Que você não tem mais Vou falar palavras Você não tem mais tesão pela vida É porque você não tá Encontrando o seu poder pessoal Você tá longe dele Por algum motivo E talvez o motivo Que você esteja longe Do seu poder pessoal É porque você tá gastando Muita energia Preocupado com o que os outros Estão pensando de você Tá, mas agora você pode Estar pensando Mas o que que eu faço então Como que eu vou Em direção ao meu poder pessoal Aí é todo um processo É um processo interno De olhar pra dentro E de perceber Essa dor De se sentir Excluído É voltar pra dentro E encontrar O amor próprio E a autoestima Que é algo que a gente Não encontra do lado de fora A gente encontra aqui dentro E é se sentir de novo Que você é suficiente assim Se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe Se ainda não tá inscrita no canal Inscreva-se E ative as notificações Pra receber os chamados Dos próximos vídeos O desejo do meu coração É que mais insights Cheguem até você